Beyoncé agora pode dizer que tem, literalmente, uma igreja para chamar de sua. A cantora investiu 850 mil dólares, mais de 3 reais milhões, para comprar um templo. Igreja de Beyoncé fica em New Orleans, Estados Unidos, e tem mais de 100 anos. Foi construída no início dos anos 1900, mas não é usada para cultos há algum tempo desde que seus membros morreram. A irmã da cantora, Solange, vive próxima à propriedade. Legenda por Sônia Ruberti